Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Ó, meu Deus. O que é isso? Um mapa completamente novo com uma lua, a lua mais linda do mundo. É sério isso aqui? É sério essa lua? É sério mesmo? Vou até fazer a thumbnail aqui, ó, do lado da lua. De leves, assim, ó. Como é que eu faço pra mexer na arma mesmo? Assim, ó. Ô, louco, mano, ó. Olha só. Não, calma aí, calma aí. Vou fazer um thumbnail melhor ainda. Calma aí. Assim, ó. Quer ver? Ó, ó. Aí sim, ó. Aí sim, ó. Boa. Mano, estamos aqui. Black Ops 4 pra alegria de muitas crianças aí. Se você é criança e está alegre, dá like nesse vídeo. Pra alegria de muitas crianças aí que gostariam muito de me ver jogando BO4 de novo. Tô jogando. Tô jogando, porque é o último COD. Infelizmente, não acha sala em outros... Não, na real, acha sala, mas WW2 tá estranho. Tá estranho jogar aquele jogo. Não tá muito normal, não. Então, viemos aqui pro BO4, que é o que tá rolando, né? É o que tá rolando, infelizmente. Mas tamo aí. É... Eu nem sei qual vai ser o título desse vídeo. Na real, eu nem sei. Provavelmente vai ser só essa partida, porque... Normalmente, o Domination demora um pouquinho mais, né? Mas, cara... Tô... Tô gostando de voltar pro COD. É muito estranho ficar um tempo sem jogar, porque... Depois que você volta, parece que não é a mesma coisa, sabe? Parece que você não empolga mais do mesmo tanto. Eu não sei se é porque esse COD tá cagado. Pode ter a ver, né? Pode ter uma leve... Uma leve... Um leve motivo aí, sabe? Olha, que mito, mano. Que isso? É gringo, certeza. Deixa eu ver. Opções, rede. Ó! Não é gringo? Mentira. Valeu, falou, champs! Tem uns trouxas aqui, mano. Mas é muito trouxa. Muito mesmo. Meu Deus do céu. Gente, comentem pra mim que estilo de vídeo vocês estão querendo. Vocês querem mais vídeo de sniper? Vocês querem mais vídeo de zoeira? O que vocês quiserem aí, eu vou tá trazendo, porque eu sou youtuber-team agora. Ô! Double! Toma! Não. Nossa, eu tô ruim. Moleque, eu tô ruim, mas é esquisito assim, sabe? Deixa eu baixar um pouco a sense aqui. Vamos ver assim. Não, mentira. Eu quero acostumar com essa sense agora. Minha sense nova. Mudei minha sensibilidade aqui. Mudei meu analógico, porque... O outro não dava não, velho. Sem condição. Tinha que treinar muito toda vez que eu ia jogar, velho. Não, aí não dá não. Porque o analógico menorzinho, você tem que tá com a mira mais afiada. Ai, galera. Fight mate. Fight mate. Eu vou dar uma volta aqui por baixo. Vou pegar uns trouxa desavisados aqui. Vem, galera. Pode vir. Não tem ninguém esperando, não. Não tem ninguém, não. Ai! Caralho! Porra, mano. Mentira. Mano, esse cara joga muito. Mano, esse cara joga, mas é bastante mesmo. Não é de leve, não. O bicho é nervoso. Mano, que brisa é essa, velho? O cara... Será que foi ele que eu matei? Porque não tem lógica que ele dá um pré-fire daquele jeito. Eu acho que foi. Deve ter sido ele que eu matei. Rapariga! Não tá dando conta! Mano do céu! Cara, o Sniper Lobby é o que salva esse jogo. Não tem jeito. Não tem jeito. O Sniper Lobby carrega esse jogo aqui nas costas, velho. Não tem discussão. Não tem discussão. O Sniper Lobby aqui é vida, mano. Opa! Opa! Susto! Caramba, foi muito rápido, velho. Meu Deus, tá muito ligeiro essa partida. Eu achei que os caras estavam com muito mais skill, mas nem estão. Vamos ver a final. Certeza que foi o cara. O Ed. Oh, esse cara não é normal, não. Mano, esse cara não é normal, não. Caralho, o bicho é... Nossa, o bicho é brabo! Ô, louco, tio. Ah, eu errou uma bala. Agora sim. Agora eu vi que ele é humano. Bora. X1 contra o Ed aqui, viado. Ô, esse cara joga muito, velho. Tô indignado. Que isso? Dá um oi aí, Ed. Pelo amor de Deus. Me dá um autógrafo, cara. Meu Deus, mano. O cara é pica das galáxias mesmo. Nossa, velho. A respiração soltou na hora. Aí, ó. Boa. Levamos um trouxa aqui. Ô. 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 Vai, teammate. Vai, teammate. Boa. Vamos junto. É nóis. Vamos. Eu queria pegar uns streaks aqui, mas eu não sei se vai rolar. Ou, inclusive, esse vídeo tá saindo depois da revelação, né? Vocês já viram aí o que é o Control Shot. Comenta pra mim de novo se vocês gostaram do conceito. Se vocês acharam interessante. Inclusive, eu tô jogando de Control Shot, obviamente. Não consigo jogar sem essa bagaça. Eu vou trazer umas endcams semana que vem mostrando o Nakon mesmo. Nunca trouxe endcam do Nakon justamente por causa disso. Porque eu uso o Control Shot com ele. E aí, o que acontece? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Aí. Eu uso o Control Shot com ele. e eu não podia mostrar a handcam. Porque eu não tinha mostrado o negócio ainda, saca? Aí vocês iam ficar meio doido assim. Meia... Que viagem é essa aí, mano? Que brisa é essa aí no seu analógico? Aí agora que eu já mostrei, tá mais susa. Esse cara era inimigo? É, sim, eu claro. Boa. Então, é isso aí, mano. Esse cara é muito bom. O conceito é muito massa. Muito bem feitinho. Semana que vem, a ideia é começar as vendas na semana que vem, no final de semana que vem. Ou se não, no início da outra. Porque eu tô planejando fazer o campeonato semana que vem. Entendeu? No final de semana. Aí, inclusive, falando sobre o campeonato agora. Gente, vai ser no BO4. Vocês treinem bastante aí. Tem o tutorial. Certo? Tem o vídeo de tutorial que eu fiz aí. Quem quiser assistir, eu recomendo. Tem o curso de sniper. Quem quiser fazer, eu vou abrir inscrição pra mais uma turma. Então, quem tiver interessado aí, já fica ligado. que eu vou falar mais sobre isso. E aí, a gente vai fazer na sexta-feira à tarde. Certo? A ideia é essa. Se tudo correr bem, vai ser na sexta-feira à tarde. Porque foi o horário que a galera votou. Ai, Corvo, eu trabalho. Ai, eu estudo. Ai, isso, aquilo. Gente, relaxa. Relaxa. Não vai ser só um campeonato. Certo? Não vai ser só um. Os outros, eu vou tentar variar os dias. Beleza? Então, o próximo provavelmente não vai ser no mesmo horário. Então, vocês fiquem ligados. Fiquem atentos também. Eu vou tentar fazer mais de um esse mês. Vamos ver aí como é que vai ser. Então, não estressa, mano. Não estressa. Vai ter chance pra todo mundo. Todo mundo vai conseguir participar e tudo mais. Vai ser um evento muito da hora. E o principal, né? A galera que ganhar vai conseguir ganhar um prêmiozão aí do Control Shot. Que é o que realmente é o incentivo, né? Da participação. A gente pode discutir outros prêmios depois nos outros campeonatos. Mais pra frente, a gente vai vendo aí como é que vai ser. Mas, por enquanto, vai ser isso mesmo. E é isso aí, mano. Estou muito feliz com essa parada. Deu um trabalhinho pra fazer o vídeo, velho. Não sei se vocês repararam. Foi um vídeozinho bem feitinho. Bem da hora. Mano, eu não consegui nenhum clipe, velho. Como assim? Eu tô jogando até que mais ou menos. Tô jogando razoável. Se eu tivesse com outro analógico, eu tava pior. Mas, é isso aí, gente. Me dá o feedback. Eu preciso de feedback. Me dá comentário. Fala o que vocês acharam. Você gostou? Você não gostou? O que você espera? Então, é isso aí. Tomou balinha, hein? Quase que eu levei esse aqui, mas não deu. Caramba, velho. Minha mira tá... Aí. Galera, a gente, tipo assim, a gente precisa dos negócios aqui, né? A gente precisa das bandeiras, né? Vocês estão ligados? Essa camuflagem sempre foi assim ou eles mudaram de novo? Ela tá amarela, velho. Que brisa. Será que ela... Deve ser o estágio antes da roxa, né? Tô estranhando aqui. Ai, ai, ai. Não! Mentira, mano! Ele nem tava mirando em mim. Meu Deus, que cagada. Vai ser o Ed de novo. Mito. Ed, mito. Vamos ver. Ed, mito. Esse cara manda demais, né? Que isso, cara? Mas, gente, é isso aí. Tamo junto demais. Esse vídeo já é mais rapidinho mesmo, mais ligeiro. Vou postar com mais frequência. Então vai ser uns vídeos assim menos elaborados mesmo. Mas é isso aí. Espero que vocês estejam gostando aí das novidades. E é nóis. Valeu. Falou. E fui. 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 Fui.